O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante, parece que Pedro estava assistindo uma televisão, impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 16, verso 24 diz, então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma, mas o filho do homem virá na glória de seu pai, com seus santos anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Com toda certeza, com toda certeza, vos afirmo que, dos que aqui se encontram, não experimentarão a morte, até que vejam o filho do homem vindo em seu reino. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, irmão, nós aqui não falamos em prosperidades, em riquezas, ah, irmão, dá o testemunho aí do carro que você comprou, das portas que Deus abriu, da casa que você fez e tal, não nos prendemos a isso. Porque isso aí não é a razão da nossa fé, isso é a consequência da nossa fé. Então, nós temos algo muito maior que tudo isso, que acaba gerando isso, certo? Quem é maior, o ovo ou a galinha? Muita gente vê o ovo, a glória do que é um ovo, tem cientistas que estudam o ovo e ficam impressionados, se você vê a questão do ovo, na internet, as aulas dos cientistas, você fica impressionado. Tá, glorioso o ovo, mas quem é maior, o ovo ou a galinha? Assim são as nossas conquistas, elas não são maiores do que nós, elas não são maiores do que nós temos em nós, e é o que nós temos em nós que gera o carro que você tem, a casa que você tem, mas você nunca poderá apontar para os seus bens materiais e dizer assim, Quer ver o meu Deus aqui, ó, ó o meu BMW aqui, tá vendo aí o meu Deus? Não, se você quiser mostrar a Deus, você tem que falar que nem Pedro e João na porta do templo. Olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem viu Deus, não na prata nem no ouro, mas em Pedro e em João. Isso é muito tremendo, isto é o verdadeiro evangelho. O que você tem aí, é o canal onde Deus investiu tudo que ele tem. Ele diz, pai, eu lhes dei a tua palavra. Aonde que ele deu a palavra dele? Tá aí dentro de você, no seu entendimento, na sua alma, nos seus sentimentos, guardada no teu espírito, para o saque do Espírito Santo, a hora que ele quiser. Então, nós não apresentamos um Deus de terra, de carro, casa. Não é esse o nosso Deus. Diga-se de passagem, Deus não nos daria, não se preocuparia em nos enfatizar a vida com coisas passageiras. Porque, inclusive, o céu e a terra, quando o céu e a terra passarem, tudo o que você conquistou nessa terra, todos os teus triunfos, todo o teu dinheiro, todos os teus patrimônios, também passarão. E diga-se de passagem, você passará primeiro do que eles. Olha aí, tudo o que os teus olhos veem, um dia deixará de existir. Olha para a tua casa, para as tuas maiores conquistas e patrimônio, porque você achar que tem de maior valor, olha aí e diga, entenda, tudo o que os meus olhos contemplam, um dia deixará de existir. Não vai entrar na eternidade nenhuma das tuas conquistas, nada da sua conta bancária. Diga para o seu dinheiro, um dia você deixará de existir. Se você entender que todas as suas conquistas um dia deixarão de existir, você não vai se apegar a elas. Mas tem algo que jamais passará, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão. Então se apegue naquilo que é eterno, porque você também tem uma alma eterna. Jesus diz assim, pois que lucro, verso 26, terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que poderá dar um ser humano em troca da sua alma? É daqui que vem aquela expressão que nós dizemos, ah, está escrito na Bíblia, na verdade está escrito assim, subentendido, quando a gente diz assim, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Essa frase organizada assim, uma alma vale mais que o mundo inteiro, essa frase não está na Bíblia, mas esse entendimento está. Porque Jesus está dizendo assim, o que daria o homem resgate da sua alma? Significa que não há nada que o homem possa dar de todas as conquistas do mundo, não tem nada que o homem possa dar que consiga resgatar a sua alma. Então, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém, irmão? É nesse sentido. E alguém vai dizer assim, não, mas isso aí não está escrito. Não está escrito, mas está entendido. A interpretação é óbvia, permite-se compreender isso. Então, só que tem pessoas que estão zelando, prezando, pelo aquilo que os seus olhos veem. E não pelo invisível, pelo aquele que tem que ser adorado, servido, pelas coisas que têm que ser trabalhadas em espírito e em verdade. Ou seja, o que é em espírito e em verdade? É você tratar por verdade as coisas espirituais. Guarda essa frase, ela vai te servir. Em espírito e em verdade? É você tratar por verdade as coisas espirituais. E o que são as coisas espirituais? São as coisas que você não pode ver. Mas, pastor, eu vejo anjos. Ah, deixa eu dizer uma coisa para você. Meu irmão, atente para a realidade do evangelho. Nunca se exalte. Você vai cavar a sua sepultura. Quando você perceber que você está se exaltando seriamente, porque às vezes eu brinco com os irmãos e eu me exalto, eu digo, não, porque eu sou pastor. Não, eu sou melhor do que você. Brincadeira é brincadeira. Jesus sabe que é brincadeira, que ele conhece o coração do homem. Mas se você for falar sério, que é melhor do que alguém, certifique-se que Deus está mandando você falar. Porque se você falar de si mesmo, você está causando um problemaço para você. Porque tem muita gente que diz assim, não, eu vi anjos. Pô, eu vi anjo aqui, eu vi anjo ali, eu sou o cara espiritual que eu vejo anjos. Anjos tem como símbolo o quê? Estrelas, né? As estrelas não são símbolo dos anjos e das autoridades espirituais. Quando mais se vê as estrelas? Quando você está envolvido na noite, né? Mas quando os raios de sol vêm que te iluminam, você não vê mais estrela. Cuidado, você pode estar vendo muita estrela, porque você está envolvido nas trevas. Vai para a luz e você acaba não vendo estrela nenhuma, mas está sendo iluminado pelo próprio sol da justiça. Isso Deus falou comigo nessa madrugada. Quando eu saí para olhar pela janela, e tinha uma estrela, não é estrela, um planeta que fica ali, eu fiquei admirando aquele planeta. Eu falei, engraçado, de dia a gente não vê aquele planeta ali, porque os raios do sol nos ofuscam. Mas quando tu olha assim de noite, tu vê um monte de estrela. O Espírito Santo falou assim, símbolo dos anjos. E aí ele me tocou assim, tem gente que se engrandece porque vê os anjos, mas se estivesse sob o brilho do sol, nem veria. Aquilo atravessou a minha alma. Eu falei, o povo da geração Jesus Cristo merece saber disso, porque é um povo valente. Aí eu trouxe para vocês de presente, tá? Pode ficar, é 0800. Então, meu irmão, eu sei que você vai usar isso para matar muita gente por aí. É uma espada poderosa. Então, meu irmão, Jesus diz assim, olha, o que o homem dará em resgate da sua alma? A sua alma é o precioso, é o glorioso. A sua alma realmente é o que faz diferença. E tem pessoas preocupadas com muitas coisas. meu carro, não, meu carro aqui eu vou levar no lava-jato. Meu carro, ih, apareceu um risquinho aqui. Oh, dá um polimento aqui para mim. Tem que proteger o carro, tem que proteger o patrimônio. Mas ele não está tendo o mesmo zelo pela sua própria alma, que vale mais que o carro. só que ele não entendeu o valor da sua própria alma, do seu próprio ser, da sua própria existência. Enquanto Deus está dizendo, o próprio Cristo, o Filho de Deus, vem na Terra e diz assim, ei, cara, presta atenção, não tem nada que um homem possa conquistar no mundo inteiro que valha mais que ele próprio. mas quantas vezes as pessoas estão valorizando muito mais o que elas têm do que elas próprias. Quer ver? Um exemplo bem clássico. Pô, estou sentindo uma dorzinha aqui. Aí alguém diz assim, vai no médico. Não, não posso, eu tenho um trabalho para ver. Eu tenho um negócio para fechar. Ah, então o negócio está sendo mais importante que ele. se ele está sentindo, não, peraí, eu estou sentindo um negócio aqui, largo tudo e vou no médico. Vou lá resolver o meu problema porque eu estou me valorizando acima das minhas posses. Mas é isso que você vê por aí. Na maioria das vezes, as pessoas estão preocupadas com as suas posses. Não, eu tinha que ir ali no médico, poxa, eu estava sentindo um negócio, mas eu tenho uns negócios para fechar ali, umas, umas coisas financeiras, eu vou lá resolver isso primeiro, depois eu vou no médico. Aí o cara vai no meio do caminho e dá um infarto, morreu, acabou. Então, quando Jesus diz que a alma, a alma vale mais que o mundo inteiro, irmão, se a Escritura está dizendo, significa que você tem que se comportar assim. Muita gente está se valorizando num posicionamento errado. Vou fazer uma faculdade. Mas não está pensando na alma dela. Está nem aí. Irmão, falar isso do ímpio seria uma piada, uma redundância. Então, vamos falar isso do crente. O crente está pensando em fazer uma faculdade. Por quê? Porque ele vai adquirir um conhecimento, conhece conhecimento, ele vai conseguir um trabalho ou, sei lá, vai abrir um negócio, qualquer coisa, ele vai ganhar dinheiro. Então, ganhando um dinheiro, ele vai se manter, ele vai se sustentar, ele vai se suprir, ele vai ter as suas riquezas. Então, o investimento da pessoa, às vezes, normalmente, não é pensando na sua própria alma. É pensando em outras coisas, não na manutenção da sua alma. Só existe um jeito de realizarmos a manutenção da nossa alma. Só um jeito. Eu não consegui, eu tenho 51 anos de idade, eu não consegui enxergar outro. Eu só consigo a manutenção da minha alma, como Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse também, eu o amarei e esse será amado de meu pai. E eu e o pai viremos e faremos nele morada. Aí Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Se Deus estiver morando em mim, ele vai zelar por esse tabernáculo. E ele não vai ruir nunca. Mas para que Deus esteja morando em mim, a minha casa tem que estar adornada com as coisas que Deus quer. Não é assim que você faz na sua casa? Essa casa é minha. Eu vou botar um quadro aqui, eu vou abrir uma janela ali, aqui vai ter uma luminária, a casa é sua, você quer se sentir bem dentro dela, não é assim? Assim é Deus. Deus só mora em casa onde ele se sente bem. Então, ele é o, a Bíblia diz que ele é o artífice construtor construtor da cidade celestial. Ele também é o artífice construtor da nossa alma, dos adornos da nossa alma. Ele só virá morar em nós se nós deixarmos ele mobilar a nossa casa do jeito que ele quer. Ele vai entrar nos cômodos da nossa alma e vai dizer assim, não, isso aqui está vermelho, eu quero verde. Ali eu quero amarelo. Você tem que deixar, não, mas eu gosto mais do cinza. Ele, eu não gosto do cinza. Se você não abrir mão dos seus desejos, dos seus gostos para que o gosto de Deus prevaleça, ele não vai morar em você. Amanhã das parábolas, né? Já falei de estrela, agora estou falando da alma dividida em casa. Sei lá, está servindo para alguma coisa, irmão? Você está servindo para alguma coisa? Usa. Usa desde que seja para a glória de Deus. Se você achar, não, Deus não, não tem nada a ver com Deus, pega, joga no lixo e vai buscando a face do Senhor. Tem outra coisa, irmão? Outra passagem bíblica que eu anotei, mas não vamos nem abrir, que diz que, é lá em Lucas 12, a vida de uma pessoa não consiste em quê? Na abundância dos bens que ela possui. Logo, o fruto do teu trabalho não é maior que a tua própria alma, a tua vida. E quando a Bíblia fala vida e alma são coisas que se entrelaçam. Vida e alma do ser humano, ou o ser humano sem alma tem vida? Não. E o ser humano sem, se disser que ele não tem vida, significa que ele tem alma? Não, também. Exceto se a gente começar a falar de coisas muito espirituais. Mas, enfim, a vida de qualquer ser humano não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, você precisa entender que tudo que você possa ter, eu não conheço a situação de cada um, eu vejo uns carros bonitos aí aparecendo, passando na rua, às vezes eu nem sei quem está passando nesse carro. Quando eu olho atrás, está lá o adesivo da igreja, alguém que passou e vai estacionar, eu nem sei de quem é o carro. Os carros bonitos, graças a Deus, significa que Deus tem abençoado, Deus tem abençoado a mim, obviamente ele tem abençoado quem está chegando por aqui. Se enquadrou na palavra, meu irmão, pode ter certeza que a palavra vai se cumprir. Te colocarei por cabeça e não por caldo, estarás por cima e não por baixo, emprestarás a todo mundo, de ninguém tomarás emprestado. quando guardares todos os mandamentos que hoje te ordeno para os guardar e realizar. Se você tem feito isso, a promessa é sua e vai se cumprir. Pode o inferno se levantar, vai se cumprir. Porque em todas quantas são as suas promessas, o que é que Paulo diz? Temos nela o sim se permanecermos fiéis. então acabou a história. Então, irmão, tudo que você tiver de conquista, não coloque isso acima da sua própria vida. Jesus não morreu pelas suas conquistas, morreu pela sua vida. Então, você não pode pisar na bola, você não pode vacilar. Irmão, eu tenho um carro que custou mais de 30 mil. Aconteceu lá uma situação, eu tinha vendido um, estava com uma reserva de dinheiro e aconteceu um milagre. Fui visitar uma pessoa em Rio das Ostras que o Josmar foi fazer um trabalho lá, acabamos indo, acabamos fechando um negócio lá em Rio das Ostras de carro, foi uma coisa espetacular, coisas que só Jesus faz. E um carro que chega perto de 40 mil. Irmão, eu não fiz seguro do carro. Todo mundo falou, tu vai fazer seguro? Eu falei, não, meu seguro é Jesus. Aí, se de repente pintar uma situação, aí, bicho, perdeu, desce do carro, tá. Senhor Deus deu, Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas pastor, mas 40 mil indo assim, meu amigo, os 40 mil vieram assim, se Deus quiser que eles vão assim, eles vão assim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem do Senhor. se Deus me mandar encarar exércitos, eu vou encarar exércitos. Se ele mandar entregar para o bandido, eu vou entregar para o bandido. Tem que ser feita a vontade dele. Não vou lutar. Se Deus disser assim, entrega, eu não vou expor a minha vida. Porque eu conheço a escritura. Lembra de um rei, como é que se chamava que encarou Neco, o rei do Egito? Josias. Josias, um homem levantado por Deus, fez uma baita de uma obra. Estava profetizado a vida daquele homem. Ele fez uma obra tremenda. Um dia, Neco, o rei do Egito, vai guerrear com o Carquemes. Aí, Josias vem no meio, o rei de Israel. Aí, o Neco diz assim, ei, Josias, o que tu tem contigo? O que tu está no meu caminho? Não é contra você que eu vim fazer guerra? Não, mas, você não vai lá porque o seu sirvo o Senhor e tal. Aí, Neco, o rei do Egito, diz assim, você serve o Senhor? E, porventura, não foi o próprio Senhor que me mandou guerrear contra Carquemes? Sai do caminho, porque tu estás te opondo ao Senhor. Sai do caminho para que tu não sejas ferido. mas Josias, o rei do Egito, achou que tinha que combater Neco. Josias, o rei de Israel, achou que tinha que combater Neco, o rei do Egito. Se meteu no caminho e morreu. Um homem com uma baita de uma história morreu estupidamente. Por quê? Porque Deus estava no negócio com o rei do Egito. Então, irmão, na minha cabeça, não tem nada pré-definido nem pré-determinado, exceto aquilo que Deus já me definiu e pré-determinou. É assim que eu ando. A cada dia com aquilo que Deus me dê a direção. Então, irmão, valoriza a tua alma, alimenta ela. A alma é a sede dos sentimentos. Então, traz os sentimentos da escritura do Evangelho para dentro da tua alma. a alma é onde dizem os cientistas que ali está o nosso consciente e até o nosso subconsciente na questão da alma. Então, consciente, subconsciente gira em torno de conhecimento. Então, alimenta tua alma com conhecimento porque o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, zela da tua alma, irmão. Cuida da tua alma. Não se desespera. Eu estou trabalhando oito horas por dia. Não, mas se eu trabalhar doze, eu vou ter mais um lucro de... Não, irmão, você vai ter prejuízo. Você não pode viver só nas coisas que vão sustentar a tua carne. Você tem que trabalhar nas coisas que vão sustentar também a tua alma. Não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vê se as pessoas aí do mundo estão preocupadas com a alma dela. Você chega lá e diz assim, você sabia que você tem uma alma? Ah, não, não sei disso não. Você sabia que você tem um espírito? Ah, não, eu estou aqui, morreu, acabou. É isso que o mundo diz. Mas não pode ser assim conosco depois de tanta glória que Deus tem revelado. Se nós não formos diferentes desse mundão aí, puxa, o que que Paulo diz assim? Tem uma palavra que Paulo diz assim, ah, se esperamos em Cristo só neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí, aí você vê incluído quem? Quem está esperando em Cristo só nesse mundo? Os desgraçados que estão fazendo a corrente da prosperidade. A campanha do empresário, né? Tem não sei o que, a nação a nação do empresariado, essas coisas, tudo que visa as conquistas da terra. Aí, Paulo está se levantando no meio dele e está dizendo assim, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Ele está dizendo, porque se nós esperamos em Cristo nas bênçãos deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jamais poderão dizer como como o apóstolo Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas olha, eu tenho algo que vale mais que prata, vale mais que ouro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. Irmão, zela por isso. Isso que eu estou falando nessa manhã, se você está pensando que é fácil, você está muito enganado com o evangelho de Jesus Cristo. Está muito enganado. Não é fácil. Quando você se volta para o espiritual, para zelar da tua alma, o diabo convoca o inferno para te cercar, rugir como um leão e tentar te tragar. É na família, é na parentela, é em tudo que é canto que você estiver, alguém vai dizer, agora o cara ficou louco, agora o cara está fanático, o cara está ficando maluco, está saindo da realidade, porque é assim. O mundo não se volta para o espiritual. Quando você se volta, eles te veem como louco. E aí você sabe que quando o mundo te vê como louco, é porque verdadeiramente você está no caminho certo. É essa a regra bíblica. Agora, não vá pensar que é fácil. Não, todo mundo vai querer te deter, todo mundo vai querer te parar, quando você começa a falar de coisas espirituais, quando você não dá tanto crédito aos que as pessoas dão por aí. As coisas naturais, aos empregos milionários, e etc. Uma vez eu conheci um pastor, ele era pastor auxiliar, e ele tinha proposta, uma pessoa tinha faculdade, ele recebeu duas propostas de grandes empresas. uma, ele ficaria no Rio de Janeiro, e ganharia tipo, dois salários mínimos. Outra, ele viajaria para São Paulo, e ia ganhar dez salários mínimos. Ele contando e todo mundo, poxa, então o irmão já está de malas prontas, né? Uma proposta dessa? Ele falou assim, não, eu não vou sair do Rio por causa de dez salários. Deus falou que tem uma obra comigo nessa igreja, eu vou ficar na de dois salários. Todo mundo achou aquilo que isso é mesmo? Aí mais uns disseram assim, não, essa é a direção de Deus, né? Se Deus tem um projeto, né? Mas no princípio logo criticaram. Irmão, quando você optar pelas questões da alma, não espere a prauso. E se te vaiarem, é porque você está verdadeiramente no caminho. quando nós passamos com as nossas faixas na rua, fazendo a obra, alguns batem palma, alguns acenam, alguns pedem para fotografar, alguns dizem, não, é isso mesmo, mas a maioria nos vaia, maneia a cabeça, dá coices, e por ser bem maior o número dos que nos criticam, nós sabemos que estamos no caminho certo. Agora, quem espera prausos, meu irmão, não espere ver a glória de Deus. Outra coisa interessante, a passagem do jovem rico. algumas passagens dizem até que Jesus amou aquele jovem. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Conheço todos. Opa, conhece? Que maravilha. Que me falta, pois? Ah, então tu queres ser perfeito? Quem quer ser perfeito? Essa palavra pesa muito. Ah, então, se queres ser perfeito, pega tudo quanto tu tens, dá aos pobres, vem e segue-me, e tu terás um tesouro no céu, ou seja, eu salvarei a tua alma, porque você vai para o céu, eu salvarei a tua alma, e tu terás um tesouro no céu, que nem se compara a essas coisas que você tem aí na terra, esse lixo que você tem na terra. Olha o que o nosso Senhor Jesus disse para aquele jovem rico, irmão, queres ser? Quer ser perfeito? Te afasta das riquezas. quer ser perfeito? Desfaz de tudo que tu tem. As riquezas te impedem de ser perfeito. Perfeito na adoração, perfeito no tempo para Deus, perfeito em tudo, meu irmão, em tudo, em tudo. Eu vi de uma igreja, Batista, e uma vez lá tinha o negócio da sessão de negócios. Aí, sempre tinha, não, vamos aprovar as contas, houve gasto disso, houve gasto daquilo, vamos investir naquilo, amém, tá, tudo bem. Um dia, os diáconos estão lá cochichando, eu passei, eles estão cochichando. Passei e tal, aí era a sessão de negócios, aí, na hora que o pastor está ministrando, administrando lá, vem um e diz assim, nós temos uma proposta, pastor, para apresentar para a igreja, para a igreja votar. Aí, o pastor, pois não, era costume, estava tudo dentro dos padrões. Aí, ele falou, nós queríamos propor a compra do terreno ao lado. Aí, o pastor falou assim, com qual projeto, com qual propósito? Não, porque os nossos carros estão ficando na rua e sempre aparecem arranhões nos nossos carros, a igreja não tem um estacionamento, então, nós vamos comprar esse terreno e, para fazer estacionamento para os nossos carros. ver como a riqueza atrapalha de servir a Deus. Aí, a igreja, vamos botar em pauta de votação, vamos botar na votação. Tem apoio para essa proposta? Aí, outro diácono, apoio, porque tinha que ter a proposta, tinha que ter o apoio, depois, ir para a votação. tem apoio. Agora, então, já que tem apoio, vamos votar. Quem é a favor da compra do terreno ao lado? Era um terreno de, mais ou menos, seis metros por uns vinte. Uma coisa assim, ou mais ainda, que tinha um barranco que podia ser ajeitado. Falei, comprar terreno por causa do carro que está na rua. Vamos votar. Quem é a favor da compra do terreno? Aí, éramos, mais ou menos, uns quarenta e oito pessoas, todo mundo, todo mundo não, a maioria, todo mundo a favor da compra do terreno. Temos alguém contra? Opa! Foi eu aqui. E eles gostavam de aprovar tudo por unanimidade. colocar na ata unanimidade. Isso para eles dizia que estava todo mundo unido dos mesmos projetos. Todo mundo, quando ele perguntou, sempre perguntava, tem alguém contra a compra do terreno? Ah, tá. Registre-se na ata que há um contra, né, que não foi aprovado por unanimidade tendo uma pessoa contra. pegaram o dinheiro da igreja e foram comprar o terreno. Pergunta-se até hoje eles tomaram posse do terreno. É ali, Igreja Batista da Gambô, Rua da América número 54. Olhando do templo para fora, é o terreno que fica do lado, à direita. Pergunta-se o terreno é deles. Mas pergunta-se eles não pagaram pelo aquele terreno. Pagaram, pagaram pelo terreno, mas não se apossaram. Quer servir a Deus? Sirva como um pobre à margem do Jordão, meu irmão. Seu carro está na rua, que se exploda para lá. Ah, furaram o pneu, está bem, Deus te abençoou, você vai lá e troca, vai no borracheiro e conserta. Arranharam, você leva na oficina, faz aqui, vai te fazer aí. Dá a gorjeta para o camarada, porque Deus tem te abençoado, tu tem dinheiro. Agora tu vai ficar dividido. Tomara que esse culto acabe logo, porque o meu carro está mal estacionado lá, com os vizinhos encrenqueiros, um bando de filhos do diabo. E eles vão arranhar o meu carro. Deixa arranhar, meu irmão. Porque Deus, na hora que quiser decepar a mão e os dedos, Ele decepa. Deixa arranhar. mas o teu culto tem que ser 100%. Tua cabeça tem que estar como alvo no trono de Deus. Jesus olhou para aquele jovem rico, tu nunca vai ser perfeito. Quer ser perfeito? Tem que se desfazer de tudo quanto tu tem. O próprio Filho de Deus, o unigênito do Todo-Poderoso, aquele diante de quem? Todo joelho se dobra, toda língua confessa, coroado de glória e majestade, a segunda pessoa da trindade, aquele que diante dele anjos, arcanjos, querubins, serafins, adoram e dizem santo, santo é o Senhor. Está diante de um homem, diz assim, desfaz de tudo que tu tem. Vem e me segue, eu tenho para ti um tesouro no céu. E o homem olha para as suas riquezas e o apóstolo, apóstolo não médico, Lucas, escreve dizendo, e ele saiu da frente do Senhor Jesus completamente de cabeça baixa entristecido, porque tinha muitas riquezas. As riquezas dele o impediram de seguir Jesus, porque ele não aprendeu a lição que a alma dele valia mais do que tudo que ele tinha. Quer ser perfeito, meu irmão? Seja como eu. se Deus me disser, larga tudo isso aqui, põe outro obreiro aí, vai, meu irmão, eu não quero nem saber de nada. Eu largo tudo, porque tudo que Jesus me mandou construir, ele nunca disse que era meu. Nunca ele disse, ele sempre disse assim, eu estou te dando isso, eu estou te dando aquilo, eu estou te dando aquilo outro. Mas quando ele me disse, estou te dando, ele sempre disse, tu és o meu servo. Eu nunca vi servo ter nada. Tudo que um servo tem pertence ao seu Senhor. É o que eu penso. Mas, está livre, pense diferente quem quiser. Eu quando olho para as coisas que Deus me deu, eu me alegro, me alegro. Já falei para os irmãos, a minha casa demorou 16 anos para ficar terminada. Alguém diz, 16 anos, meu amigo, são 16 anos que hoje eu passo e a minha alegria é uma enxurrada que parece que somou 16 anos de alegria. Não perdi nada pelos 16 anos, fazendo obra, comendo poeira, transtorno e pá. Não perdi nada, não perdi nada. Nada. ainda adquiri experiência que hoje a gente, os irmãos aí, quando vai construir alguma coisa, a gente começa a conversar e hoje nós mesmo construímos casa aqui, não precisamos de dinheiro nem de nada. Construímos casa aqui de três andares se for preciso. Deus tem seus caminhos, meu irmão. Aqui não precisa de engenheiro para construirmos nada. Não precisa. A experiência que Deus nos deu nessas coisas por aí, nessas construções e tal, foi tremendo. Então, irmão, hoje eu tenho uma casa que eu gosto da casa. Eu gosto da casa. Sinto ali no meu sofá, ligo a minha Netflix, com Wi-Fi na televisão, vou assistir o filme, seja o Jack Hitcher, seja o documentário das terras de Israel. Tem tempo, tem vez que eu não quero ver nada bíblico. A minha cabeça está voltada para outras coisas. Eu vou lá, às vezes minha esposa passa na sala e diz assim, vai lá ver o que teu pai está assistindo. Quando as crianças vão lá ver, eu estou assistindo desenho animado. E daí? E daí? É o momento da minha mente, é aquilo que a minha mente pediu naquele momento. A minha mente pediu e Deus me deu condições para ter. Aí eu estou lá assistindo o filme de Moisés em desenho. Estou assistindo Jesus, José no Egito em desenho. Às vezes estou assistindo a Bela e a Feira. A noviça rebelde. Ué, Deus não disse que supriria tudo que eu precisasse? Toda necessidade que eu tenho, Ele supre. Ah, pastor, é necessidade assistir um desenho animado? Às vezes, para mim, eu quero. Quero me distrair. Não quero ver nada, nada de homens falando. Não, eu quero ver a coisa divertida, distraída. Minha mente quer distraída. Então, é assim. Então, irmão, eu sento na minha sala, assisto a TV, que pego Wi-Fi. Não tem nem antena naquela televisão. É só Wi-Fi mesmo. As crianças têm, tem lá a televisão no quarto do Samuel, tem outra televisão do meu quarto, que pega com antena, mas lá na sala é só Wi-Fi. A gente assiste só outras coisas por lá. Então, tem uma cozinha imensa, os quartos eu considero muito bom, temos ar-condicionado, grandes coisas fez o Senhor por nós. tem dois carros aí na rua e uma motoca que é minha, tem um Aircross delicioso de dirigir, gasta um pouquinho mais, mas é uma delícia de dirigir, te dá um conforto, você tem que tomar cuidado, se bobear, quando olhar já está 120, parece que está passeando, uma estabilidade, uma segurança fantástica, freio ABS, se Jesus hoje me disser, dá aquele carro para o irmão tal, é teu. É teu. Juro pelo meu sangue, é teu. Não estou apegado a nada, porque tudo que Jesus me deu de conquistas, é porque a minha alma vale mais que elas. e você tem que ser assim. A tua casa tem que ser minha e do teu irmão. A minha casa é tua para a hora que você precisar. Deus dá a direção, não titubeie em dois pensamentos. Você tem dinheiro, Deus te abençoou. Tá. Na hora que você sentiu mover, se você sentiu mover, se você sentiu o toque de Deus, não diz, ah, eu não posso dar do meu dinheiro. Meu irmão, o dinheiro não é teu. Tudo que os teus olhos contemplam um dia deixará de existir. Usa isso que Deus te deu para a glória de Deus e o mais tu terás. Porque é dando, é dando que se recebe. Não é segurando, né, como é que chama, é o pão duro, sei lá, não é segurando, é dando o que se recebe. Diz a Bíblia, daí, dá-se-vos a, boa medida recalcada, transbordante, vos deitarão sobre o vosso regaço. Aquele que deixou pai, mãe, casa, filhos, por mim, receberá cem vezes mais neste mundo e no porvir, e no porvir, algo que vale muito mais do que as cem vezes mais neste mundo, a vida eterna. Valorize essa alma que tu tem. Valorize a vida que Deus te deu. Tem uma coisa aqui que Jesus falou assim, no verso 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida, olha só, porquanto quem quiser salvar o quê? A sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. A vida que você tem hoje é falsa. O que nós temos nessa terra não é vida nenhuma, é conversa afiada. Isso é um momento transitório. Vida é o que nós teremos quando os portais da morte se abrirem. a verdadeira vida é após a morte. Aquilo que Jesus tinha sobre a terra, aquilo é vida. Mas ao ressuscitar ao terceiro dia, aí foi vida. Valorize essa tua alma, irmão. Valoriza, porque a obra que Deus está realizando conosco não é por causa do nosso dinheiro e nem dos nossos carros. A obra que Deus está realizando conosco não é por causa da nossa casa nem da nossa força. A obra que Deus está realizando conosco não é por causa do que nós temos, mas por causa do que nós somos. Somos o que somos. Investimos o que somos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Aleluia, não tem nada que você tenha que valha mais do que você, do que o que você é. Entenda, comporte-se dessa maneira. Esquece que teu carro está lá fora. Você pode encontrar ele de pneu furado, vidro quebrado, arranhado. Deixa pra lá, meu irmão. porque Deus proverá. Senão a gente começa, sabe, irmão? Não, temos que arranjar uma garagem pros nossos carros. Ah, vamos comprar ali. Se Deus não tiver no negócio, meu irmão, tu não vai comprar nada, tu só vai perder tempo, arranjar problema e jogar dinheiro no lixo. Temos que entrar nos negócios aonde Deus está. e um negócio eu sei que certamente ele está no negócio da minha alma. Foi por isso que Jesus Cristo morreu, pelo negócio da minha alma. Deus, quando me amou, não olhou pra minha cara, ele olhou pra minha alma. Uma alma vale mais que o mundo todo. Ele morreu por isso. Jesus não morreu nem pela minha carne. porque a carne e o sangue não herdarão a glória de Deus. Diz o apóstolo Paulo que isto que é corruptível, degenerativo, tem que ser transformado em incorruptível. Ele não morreu nem por esse corpo, meu irmão. Ele morreu pela minha alma que é eterna. Há muitas teorias, teorias, porque a Bíblia não fala. Alguns apóstolos comentam, mas ainda pode ser questionável. Não que esse corpo vai ser reaproveitável. Tá, tudo bem, posso até aceitar isso. Mas uma coisa que eu sei que não vai ser reaproveitável, que não vai sofrer mudança, é a minha alma. Ela já está pronta. Mãe, muita glória. Minha cabeça parece que vai explodir. É muita unção dentro do cérebro, é muita coisa. Dá vontade de ficar gritando, 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 adorando, glorificando, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Uma alma vale mais que tudo que os teus olhos veem. por isso valorize o teu irmão acima dos teus bens. Valorize o teu irmão acima dos teus bens. Porque quando Deus olha para os teus bens e olha para o teu irmão, não tem comparação, ele vale mais que os teus bens. Dá e dá-se vos há. Boa medida, recalcada, transbordante. Essa manhã tem uma alegria tão grande. Eu estou querendo parar, mas eu estou com medo de parar de pregar. Como que se pode parar com o que eu estou sentindo aqui? não dá para parar. Em vista, seja você um depósito de Deus, seja você um porta-voz de Deus, seja você um obreiro de Deus, tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor, seja você. Seja você esse farol de louvor. Seja você esse que escandaliza o mundo, que faz as guerras de Deus. Porque basta você dizer assim, não, Deus é real. Não, mas, meu amigo, Deus é real. O que você tem para apostar? Seja você esse que vai fazer a diferença. quando tem um monte de panaca aí, abestado, perdendo a sua própria alma, dizendo que não há Deus, que Deus não é isso, que Deus não é aquilo, que a ciência disse que Deus morreu. Chama os cientistas para cá, se eles têm disposição de botar a palavra deles à prova. Chama eles para cá. Falar lá no meio do diabo que Deus morreu é muito fácil. Agora, falar na nossa frente que Deus morreu, eu quero ver. é essas coisas que Deus faz com a nossa alma. Onde ele pega e abre as comportas e enche-nos até transbordar. essa palavra está comigo há muitos dias. Esse contexto está comigo há muitos dias. Eu passei desde o último culto escrevendo coisas num papel, escrevendo coisas num papel. Está aqui um papel, claro que não tem uma pregação de... Mas essas coisinhas aqui, passei coisas escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu dizia assim, caramba, esse contexto é fantástico. Eu disse, eu não tenho capacidade para falar sobre essas coisas, mas eu sei que o meu Deus tem. Você acha que Deus falou contigo nessa manhã, irmão? Então, irmão, vai tu e faz o mesmo. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Mestre, no começo das orações, eu via o Senhor, o Senhor recebeu uma grande espada e a ponta dessa espada era como um candelabro e essa espada ela saía daqui, sobrevoava o céu de Israel e era fincada numa sinagoga. depois eu via o Senhor numa praia e o Senhor tinha uma outra espada na mão. Depois eu vi se levantar do mar um grande gigante de pedra e ele vinha em direção ao Senhor e o Senhor com aquela espada cortou as duas pernas desses gigantes e ele tombou no mar e o mar o tragou. Amém. É, irmã Tupi Lores, né? Eu vi, irmão, o ande se aproximar da senhora e ele tentou lhe entregar algo mas tinha uma barreira na frente e Deus me deu uma palavra que essa barreira é a irmã mesmo que tem que derrubar porque essa barreira é física não é espiritual. Amém. Deus me mostrava, mestre, agora quando a irmã Eliane louvava eu via os irmãos nas arenas tombando e quando eles tombavam a alma deles se levantavam e o anjo que vinha recolher esperava ele ficava olhando os outros irmãos que ainda tinham para tombar e quando eles se juntavam eles se abraçavam e comemoravam e assim eles iam esperando os outros que ainda estavam na arena para tombar depois os anjos recolhiam amém paz Elias eu tive uma visão no momento dos louvores eu vi uma cachoeira muito grande e ao mesmo tempo muito forte muito intensa eu vi uma quantidade muito grande de água que jorrava dessa cachoeira e ela inundava toda a igreja eu recebi uma palavra do Senhor assim diz o Senhor não há mais tempo de dúvida ou serve ou não serve que voltem os covardes eu o Senhor faço a seleção amém eu tive uma visão onde eu vi um cavalo esse cavalo branco um cavalo forte e ele pulava por cima de adversários ele parava na frente de um adversário que eu entendi na visão que era um adversário e ele ficava um tempo na frente desse adversário e pulava por cima desse adversário ficava ali atônito e assim ele implantava terror porque era um cavalo que implantava um terror no adversário e ele pulava por cima desse adversário e esse adversário ficava ali perdido e assim ele ia em adversário em adversário em adversário e eu recebi uma palavra do Senhor assim é esse ministério amém enquanto estávamos louvando que ele louvou a Libertos a África eu vi uma luz a mesma luz que eu vi a última vez sendo você irmão Altair só que ela saia dessa vez das suas costas e eu recebi uma palavra do Senhor para te entregar aquilo que eu falei brevemente acontecerá e eu te falo isso para que tu saibas que sou eu o teu Deus que está fazendo isso amém irmão Alexandre Genésio eu vi uma grande lança se entregue para você e essa lança ela era muito grossa muito grossa ela era do tamanho do seu corpo assim e ela foi colocada nas suas costas amém eu tive uma visão onde eu vi aquele demônio lá da parecida do norte e veio uma espada para cortar ele ao meio e antes dele quando estava chegando para ser cortada veio um demônio e tentou tirar uma coroa que ela tem na cabeça tentou agarrar aquela coroa e tirar rapidamente mas não deu tempo e foi cortada aquela imagem com coroa e tudo foi cortado eu não sei se o demônio estava tentando pelo meu entendimento né o que eu entendi foi isso que ele estava tentando tirar aquela coroa dali para colocar em outra imagem foi esse entendimento que eu tive assim na hora quando eu vi essa essa visão amém aleluia vamos ficar de pé então grandes coisas tem feito o senhor por nós e uma misericórdia incalculável bendito Deus senhor dos altos céus Deus das mais profundas compaixões e misericórdias Deus de verdade e de justiça nós te damos graças senhor e sabemos que grande é a obra e a missão e sabemos que a tua parte meu senhor de antemão já está concluída mas o senhor tem feito uma aliança conosco então a nossa parte também tem que ser feita nós te suplicamos ó grande Deus entendimento compreensão conhecimento e força a Deus para que se cumpra a palavra sobre nós que diz eles pois venceram ao diabo pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida seja sobre nós essa tua palavra Deus e nos abençoe pois nós cuidamos que somos os teus únicos guerreiros Jesus nós te contínuos a vida te saudamos aleluia o que o que o que Tchau.